Hoje temos uma surpresa diferente. Venham ver. Hoje estamos aqui com a professora de dança, Pini, na Jazzy, para falar, e eu sei que estão todas a gente a pensar que estamos a fazer dança do ventre. E não é. Pois não, Pini? Olá, Pini. Olá, Pini é muito querida, uma excelente bailarina que vocês nem imaginam, mas vamos falar sobre isso. Pini, explica-me que estilo é este, vamos avançar. Parece dança do ventre, porque essa é a origem, mas este estilo chama-se Tribal Fusion Belly Dance, e tem a sua origem muito recentemente na Califórnia, por volta da década de 60, 70, e basicamente é uma fusão entre o que nós conhecemos como dança do ventre e outras danças como o flamenco, como o hip-hop, como as danças indianas. Então basicamente é pegar no vocabulário base da dança do ventre e fundi-lo com outras técnicas e outras músicas. E isso é o teu trabalho que fazes tanto nas aulas, depois também como no outro grupo que tu tens, que eu já vou falar. Agora, diz-me que benefícios é que traz este tipo de dança, por exemplo, a nível de corpo, a nível de espírito. Como qualquer estilo de dança, traz-nos uma extroversão muito grande e ao mesmo tempo uma capacidade de nos conhecermos um bocadinho melhor. Fisicamente este estilo trabalha muito a zona central do corpo, trabalha muito os abdominais, a zona pélvica, a zona do peito, ombros. Então acaba por nos trazer não só uma maior consciência do nosso corpo, mas também trabalha muito a nível muscular, de uma forma que outro tipo de trabalho não faz, porque nós solicitamos músculos muito específicos para conseguir fazer os movimentos. Então isto unifica o corpo? Muito. De certa forma. E achas que também é um trabalho muito feminino? Super feminino, mas é um feminino forte. Eu também acho, poderoso, estas aulas são poderosas. É um feminino com uma vertente quase guerreira e mais audaz e não tão subserviente, se é o que posso dizer assim. Como a Casa Dança do Vento, não é? Sim, é uma coisa mais atual também, não é? Tem mais a ver com a mulher dos dias de hoje e a forma como nós estamos no mundo e tem uma presença um bocadinho mais masculina até dentro do super feminino, é uma coisa mais guerreira e mais forte. Diz-me uma coisa, é base para fazer esta aula? O que é que é preciso? É preciso ver com alguns tipos de experiência ou qualquer pessoa pode... É preciso ter vontade, porque é muito bonito e muito estético, mas não é muito fácil de adquirir o movimento. Por causa da coordenação também. Por causa da coordenação e porque realmente são coisas muito pequenas que nós fazemos, é preciso ter vontade. Qualquer pessoa... Eu fico cheia de vontade para fazer este bocadinho, que eu não faço, infelizmente não tenho horário para fazer esta aula, mas é uma luta esta conversa. É, este vídeo é uma luta. A raptá-la nos corredores. Exatamente, porque eu queria muito que vocês conhecessem esta, porque eu adoro, adoro e vocês vão conhecer o projeto da Pini, que eu não me atrevo a dizer, porque é em latim. Eu também não sei se digo corretamente. Mas pronto, são as orquichás. Orquidaceae, que é orquídea em latim. É um grupo maravilhoso. Eu vou pôr os links em baixo para vocês verem, porque vale imensa, imensa pena ver as fotografias, são brilhantes, brilhantes. Eu, quando vejo, fico assim. Fico de boca aberta, porque dá imensa vontade, mas é realmente um trabalho de coordenação muito, muito bom, como se vê, às vezes, pouco aqui, hoje em dia, na dança. Obrigada. Mas é verdade, eu admiro imenso o teu trabalho e acho que merece, e vocês também merecem vir experimentar, principalmente aquelas meninas que têm preguiça de ir para o ginásio. Isto é um trabalho de corpo que também se faz, ainda por mais que uma mistura da música, da fusão, da dança, do feminino, do sensual, que eu estou sempre a dizer, libertem-se essa vossa parte, que eu gosto, sabes, não é? A Pini já me conhece bem e por isso eu gosto de vos incentivar. Nós estamos aqui na Jazz e Dance School, que fica em Santos, em Lisboa. E a que dias é que são as tuas aulas? Eu dou aula à terça e à quinta-feira. Mais ou menos a que horas? É às sete e meia à terça e à quinta-feira às nove e meia. Por isso dá para todo o tipo de pessoas, dá para as que têm aqui cedo e às tarde, etc, etc. Eu é que às nove e meia estou na outra aula, desculpa, mas já venho com a banda há mais tempo. Mas já sabem, alguma coisa também, tens alguma página, algum website? Nós temos página no Facebook e temos um website também, são os dois Orquidacea Urban Tribal. Orquidacea é um bocadinho difícil de escrever. Mas eu deixo em baixo, eu deixo em baixo toda essa informação para as pessoas saberem e se quiserem conhecer mais este trabalho, que te vale imensa pena. Pini, muito obrigada por este bocadinho, já me senti, já estou fantástica. E para vocês um beijinho muito grande, já sabem, muito obrigada por terem vindo aqui ao canal do Diário do Batom, inscrevam-se. E nós estamos no Facebook, no Instagram, no Pinterest, no Twitter, no blog diarodobatom.com E se tiver alguma dúvida, enviem o e-mail para diarodobatom, arroba osgmail.com. Um beijinho. Obrigada. Pini, obrigada. Tchau.